E eu pesquei uma boa sobreplaca de vídeo pra você, meu camarada! E o pico do dólar, guerra política de novo aí, dólar batendo aí 5,90, qual o impacto? E no PCzão de hoje o orçamento é de 2,500, mas o camarada jogou uma... um asterisco aí! Zion versus APU, o que montar? É, meu camarada, viu que tá recheadíssimo hoje, então já desce aí, deixa aquele jóia. E fique até o final do vídeo pra você sair daqui safo, safo, nesse bate-pronto! E como deixar sua perguntinha, meu camarada, é só se inscrever no canal e na aba comunidade, quando aparecer a imagem colhendo as perguntas, as perguntinhas com mais likes ali, estarão selecionadas aqui e coerentes, pra gente trocar aquela ideia, beleza? Então vamos aqui pra primeira perguntinha. E meu camarada, em especial pra você esse mês, separei aqui o Office 2019 Profissional Plus com um excelente preço de 37,59 dólares e meu camarada não esquecendo do desconto exclusivo de 20%. Mais detalhes da oferta e outros softwares na descrição do vídeo. A primeira perguntinha aqui já começa interessantíssima, do Caio Martins. Fala, meu camarada, vai caindo! Tá difícil pro Vascão, não, hein? É, cara, isso aí é passado, é passado. Nos dias atuais, tá valendo mais a pena um i5-10400F com uma RX 550 de 2GB com um H410, plaquinha de entrada. Ou a gente coloca um Ryzen R5-4650G com o gráfico integrado do processador, sem placa de vídeo, e uma B450, né? Uma placa-mãe, chipset intermediário, construçãozinha melhorzinha, né? Placa-mãe um pouquinho melhor, né? Cara, uma questão ali que gerou bastante comentários, né? Muita gente com essa dúvida. Interessantíssima a questão, né? Mas eu posso te fazer algumas perguntas pra você, pra te ajudar a entender melhor essa questão. A primeira, ó, quantos módulos de RAM você pretende colocar? Ah, eu pretendo colocar 8GB com um módulo só, né? Já é interessantíssimo a gente partir pra primeira opção, né? Gráfico integrado, a gente vai trabalhar diretamente com a memória do sistema, então precisa de performance máxima, né? Frequência da memória, quanto mais alta, melhor, né? Não é necessariamente... O principal ali é o dual-channel, né? Isso aí eu já mostrei em vídeos anteriores, mas o principal é o dual-channel. Quanto mais velocidade ali, melhor. Então eu vou trabalhar com um módulo de RAM, primeira opção. Outra perguntinha interessante, pretende fazer upgrade no processador? Isso aí, geralmente, né? A placa-mãe, geralmente, a B450 que você escolher, né? Tem o VRM melhorzinho. Até mesmo, né? Dentro de uma B450, a gente consegue com uma construção simples. Vasos Prime, por exemplo. A B450 Asus Prime, que é o modelo mais básico ali, o mais... Até que eu mais indico o melhor custo-benefício, trabalhando num preço mais baixo. Você consegue fazer uma atualização com 3700X, né? Você consegue botar um octa-core. No caso da H410, né? 10700F, né? Já fica um pouco puxado. A probabilidade é maior, né? Nesse confronto... A gente não tem aqui as peças que a gente vai escolher, né? A gente tá falando só de chipset. A probabilidade é maior da construção do VRM ser melhor do modelo de chipset intermediário da AMD, pra gente fazer essa atualização e esse upgrade de processador. Então, é ponto aí pra segunda opção. Mas, Bruno, no papel, qual que vai se sair melhor? A primeira opção, cara. A primeira opção. A segunda... São dois processadores muito equivalentes. Né? Tá, praticamente o mesmo processador. Foda de força. Ah, mais pra frente eu quero fazer um up de placa de vídeo. Nos dois... Você tá empatado. Nas duas plataformas e nos dois processadores você tá empatado. Né? Agora vamos ao poder de fogo nos jogos ali na VGA. Né? O gráfico integrado versus RX50. RX50, você tá com uma plaquinha de vídeo. Além de tá com uma plaquinha de vídeo, né? Um produto que você pode vender mais pra frente quando você for fazer aquele upgrade. Ela é mais forte que o gráfico integrado do 4650G. Você tá com uma placa de vídeo dedicada. É mais interessante. Eu... Pra bater o martelo, cara. Eu acho mais interessante a primeira opção. Eu até vou mostrar pra vocês. Eu fiz... Eu montei essas duas opções com que a gente tem hoje na Terabyte. Eu até pedi pro Mr. Shiro já mostrar pra vocês, né? As duas opções. Ficou bem equivalente. A Intel ficou com R$50,00 mais caro. Né? Mas tem variações no 10400F. Hoje tava um pouquinho mais caro. Ele fica R$999,00. Já ficou. A B450 Asus Prime não tinha disponibilidade. Só tinha o modelo da Biostar. A GT3, que é um excelente modelo também. Dá pra gente botar o 3700 molezinho, né? Tem a dissipação no VRM, né? Tá vendo? Olha o modelo que eu coloquei. Tá vendo? Tem essas paradas. Não precisa estudar essa situação, qual modelo de B450 você vai colocar. Vai colocar o 16GB de RAM. Na primeira opção, você pode sair com 8GB. Vai jogar muito bem, né? Porque não vai ter a necessidade. É lógico que... Detalhe. Você vai sair com 8GB, você vai perder naquela questão da instrução, né? Vai ser... Você vai jogar... Com a 550, vai jogar um jogo de mundo aberto. Vai perder na questão da instrução, estabilidade do seu jogo. 550 não tem aquele poder de fogo, de construção de quadros, né? Mas um CS, um Valorant, que não tem tanta necessidade do Dual Channel, vai jogar bem. O CS Go, você vai jogar muito bem. Mas, cara, eu, o Brunão, fico com a primeira opção. Segunda perguntinha aqui é do João Vettori. Tiveram duas perguntinhas, mas eu vou ler uma só. Vou pedir pro Milsashiro até subir as duas aí, ó. Mas a do João Vettori foi a seguinte. Gente, existe possibilidade, nos dias de hoje, de queimar algum componente... Que legal isso aqui. Queimar algum componente com a eletricidade estática na hora de montar um PC? Já teve casos? Quais são os cuidados para evitar essa situação? Cara, eu tô no YouTube trabalhando com hardware, né? Eu mexo com hardware, com PC, né? Com hardware... É com hardware, né? Que eu mexo com PC, eu montava já o PC. Montava, mas era enxerido. Desde, porra, eu tinha 12 anos, montei o primeiro. Enfim, desde, nossa, com 35, faz as contas aí, moleque. Faz as contas rapidinho aí. Foi há 84 anos. Cinco anos de canal, fazendo quase agora. E, pô, já trabalho desde o início do canal, que eu tenho parceria com lojas. Então, mexo com... Recebo peças faz muito tempo. E eu tô falando isso por quê? Porque o manuseio hardware, né? Pra você descarregar as táticas, é simples. Você pega uma mesa de madeira ou uma peça de metal, você encosta e você descarrega. Aí está aquela energia estática. Acabou. Você mete. Aí mexe a mão. Se você quiser esse cuidado, você mete a mão na parede. Mete a mão no concreto e começa a trabalhar ali, de boa. Não tem problema. Cara, então eu já mexi esse tempo todo. Já teve casos, Bruno? Um, um caso que eu tenho certeza que não foi estático, né? Esse caso foi legal, repercutiu até. Eu mandei uma... Foi a minha placa-mãe atual, né? Eu mandei até pro Getúlio. Você deve conhecer a Getúlio da Getec Informática, que faz reparo e tudo mais. Até eu vou pedir pro Miso Shiro passar um trechinho do vídeo dele. Indico até que vocês vejam esse vídeo. Bota aí Getúlio, placa... Bota aí no YouTube. Getúlio, placa-mãe, Grape Tech, alguma coisa assim do tipo. Que você vai ver esse caso. Veja o vídeo dele. Que ele achava que foi estática. Mas ele fala no vídeo dele que é muito difícil disso acontecer. O cara é técnico, né? O cara é autoridade forte nesse mercado, né? Eu não sou técnico em informática, né? Eu não trabalho com isso. Mas, cara... Como eu tava dizendo no vídeo dele, ele explicou todos os detalhes. Achou no início que era... Pelo fato de eu ter... De cara, ele achou que era... Achou o capacitor, né? Achou que era questão de eu ter manuseado. Eu falei pra ele que eu tava trocando minha placa-mãe, né? Que eu ia gravar um vídeo e tal. Ele achou que foi estática, né? Que só isso que eu relatei pra ele. Mas eu, trocando na pressa, precisava gravar um vídeo. Deixei cair uma... Deixei cair chave. Só tomar cuidado com isso, cara. Deixar cair as coisas na placa, né? Eu tenho... Caiu a chave assim... E onde ele falou que foi... Que foi perto daquela... Da parte do áudio ali da placa-mãe. O capacitor dali. Então, caiu. A chave caiu ali certinho. Tem quase, cara... 99,9% que foi a chave que... Tau! Rachou o capacitor. Que causou o curto na placa. Que não tava ali deixando ele ligar mais. Ele tirou o capacitor. Nem trocou. A placa ligou. Aí ele foi lá. Fez. Instalou de novo o capacitor. Voltou a ligar a placa-mãe. Então, assim... Dica principal desse vídeo. Né? Preciso ter cuidado com a estática? Cara, você precisa ter cuidado com as tuas pedras. Igual um ogro. Igual o fui. Deixei cair a chave na placa. Eu sei que tem gente que é assim. Homem é assim, cara. Homem é estabanado por natureza. Depois, ainda mais que você consegue pegar confiança nas paradas. Eu já vi negociando que... Porra, eu já deixei cair processador, cara. Da AMD. Só acho que o bichão caiu de quina. Aí só estourou um pouquinho pra perceber. Não chegou a massa rapino. Deixei cair na cerâmica. Cara, a dica principal é tome cuidado. Com calma. Respire antes, né? Faça uma meditação. Mas a mãozinha você pode colocar, cara. Hoje em dia é tudo preparado. Já pra... É muito, 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 muito raro disso acontecer. A probabilidade de você danificar sendo ogro é muito maior do que você danificar, né? Você descarregando alguma carga e queimando algum componente. Ó, perguntinha aqui do Daniel Macedo. Brunão queria saber se dá muita diferença nos Ryzen usar frequência menor de RAM. Por exemplo, dá muita diferença de 3.000 MHz para 6.666 MHz. Cara, Ryzen... Vamos falar no modo geral, né? Ryzen tem as APUs, né? Que a gente trabalha com os gráficos integrados. E tem o Ryzen sem gráfico integrado, onde a principal função ali é o cálculo, a instrução ali dos games. A instrução dos quadros chegados ali, feitos, recebidos quentinhos, saídos do forno ali pela placa de vídeo. Onde ele vai instruir para o processo ali, final do monitor, né? E ele precisa dessa conversa com a memória RAM para essa questão da instrução. E quanto maior a velocidade da memória RAM, lógico que isso ajuda, né? Mas o processador, o IPC com o clock do processador mais rápido, isso aí faz a maior diferença. E, lógico, a frequência da memória com latências mais baixas, isso ajuda, lógico, nessa instrução mais rápido, mais FPS. Lógico que isso ajuda. Mas vamos trazer para a nossa realidade? Vamos trazer para a galera que só aperta o botão e joga? Vamos? Assim, cara, o principal é você ter o dual channel, né? Dois módulos de RAM. Se só botou os dois módulos de RAM, se a sua placa tem quatro slots, se você tem dois slots e você botou os dois, você já está com o dual channel ativo, você não precisa ativar na BIOS, nada disso, né? Se você tem os quatro slots, geralmente, acho que todas são assim, né? É intercalado, é um sim e um não, né? Um sim, um não, um sim. Você botou a memória lá, é bem nas cores, né? Certinho para você colocar, né? Tá no dual channel. Isso, cara, largura de banda duplicada, isso aí já melhora a estabilidade do teu jogo, a frequência de 2,666, como você citou ali, já está de excelente tamanho. Subindo para 3 mil, você dá um bust. Você dá um bust. A gente só no XMP ali, os times ficam todos automáticos, né? Então, do 2,666 para o 3 mil megahertz, com times automático, você tem um bustzinho do clock, né? Então, você vai ter um aumento de desempenho. O camarada que manja, que vai fazer overclock, que vai apertar esses times e vai subir, né? Pegando um chip de memória bom, né? Vai subir mais essa frequência, ele vai ter um desempenho mais elástico, né? Mas o camarada que só ativa ali o XMP, que comprou a memória de 3 mil megahertz, não é tão elástico essa diferença. Eu soltei um vídeo há pouco tempo sobre essas diferenças de frequência, single versus dual. Pesquisa aqui, tem no canal de corte, tem no canal da Grape, tem tudo. No canal de corte está o vídeo certinho aqui sobre isso, beleza? Para você ver essa diferença. Mas, cara, a resposta, a dica principal, como você fala, a dica principal dessa pergunta é para você, usuário comum, 2,666, né? Tá bom, cara, tá bom. Lógico que a gente, a plataforma Ryzen, até lá, 320 asus prime, a gente comprando memória de 3 mil megahertz, que é quase o mesmo preço, a gente consegue estimar o XMP. Então, por quê? Mesmo com o controlador do processador, deixando a gente ali no trabalhar, falando que o máximo dele é 2,933. Enfim, a gente consegue forçar. Então, trabalha 3 mil, tá ótimo, 3 mil megahertz, cara. Top! A foto é zoada, mas a pergunta é interessante pra caramba. Olha que maneira. Bruno, Daniel, o nome dele, camarada, né? Vira essa foto aí, meu querido. Bruno, estou pensando em comprar um monitor Quad HD com painel IPS, mas vejo relatos que a super resolução virtual ou DRS, né? Melhoram a qualidade de imagem, por exemplo, um monitor Full HD e coloca no 2.5K. Eu já explico pra vocês o que é isso, né? Será melhor pegar um monitor Full HD de qualidade como o Samsung ou o Dell, né? Que tem painéis melhores, né? Com um monitor ou um monitor Quad HD IPS, custo-benefício da Blue Case ou o Tien. Tien é custo-benefício não, meu camarada. Tien é padrão aí pelo preço, né? É padrão Samsung e é padrão a Dell aí. Eu estou com o Tien aqui e um Blue Case. O Tien é quase 2,5K. O Blue Case é 1,4K. Os dois Quad HD. Ó, mas interessante sua pergunta. A super resolução, galera, nada mais é do que pegar um monitor Full HD e ele, né? Ele te dá a resolução do Quad, né? E eu faço isso, cara, nos meus testes. Eu utilizo isso nos meus testes. E agora eu estou com dois monitores Quad HD, como eu acabei de falar. Mas antes era o Quad HD da Blue Case, era o meu principal. E eu tinha um Full HD, né? Que era o meu secundário. O secundário eu sempre utilizo para fazer os testes e capturo no meu primário, né? Então, no meu secundário, eu fazia a super resolução, onde eu ia até o 4K. 4K, né? Não era só o Quad HD, não. 4K e capturava para cá. Para poder fazer o... Tipo assim, porque ele dá a força, dá o peso do 4K. Então, tipo, para eu mostrar para vocês, ó, esse jogo aqui em 4K, tal, tal, tal. Eu precisava disso, porque eu não tenho aqui uma tela 4K, né? Então, cara, eu tenho experiência para te falar sobre isso. Eu jogo direto. Ainda o 4K eu faço no monitor Quad HD. É a mesma coisa, bicho. Diz relatos. Estou te dando mais um relato aqui. Não muda nada. Não muda nada. O jogo é o mesmo. Fisicamente, os pixels são a mesma quantidade do Full HD. Né? O painel é o mesmo. Não vai mudar nada. O monitor mesmo, cara. Se fosse assim, todo mundo compraria um monitor Full HD e faria a super resolução. E fazia esse esquema aí. Não muda nada. Não muda nada. Dá uma afinada. Tipo um... Aquele filtro do... Anti-hélise. Né? Que dá uma melhoradinha. É a mesma coisa. Vai pesar para caramba. É melhor você ativar o anti-hélise. Né? Do jogo. Não recomendo você fazer isso. Então, a tua pergunta ao pé da letra. Se é melhor pegar um Full HD, Samsung ou Dell ou um Quad HD. Se você tem hardware para o Quad HD, pegue o Quad HD bom. Pesquise um Quad HD bom. Então, é melhor pegar um Quad HD paia. Esse aqui da Blue Case era um excelente custo-benefício. Né? A toa que foi um dos mais vendidos de 2020. Do ano passado. Daqui da Terra. Monitor mais vendido. Monitor de R$ 1.500. Geralmente, é monitor de R$ 900.000, R$ 800.000 mais vendido. Ele foi o segundo mais vendido. Primeiro foi um de R$ 900.000. Ele foi o segundo mais vendido, cara. Que eu bati, bati, bati nele. Se ele não fosse bom, ia repercutir que ele era um monitor ruim. Ia ter vídeo aí. Falar, cara, Bruno, não é mentiroso. Não sei o que. Não sei o que. Cara, painelzinho VA, né? IPS, VA, Blue Case não se decide. Isso aí não tem como a gente saber, né? Só sei que a nitidez do Quad HD no painel de 27 é massa pra caramba. Tipo, ângulo de visão dele aqui é top, né? Que isso aí é característico do monitor IPS. Nitidez do Quad HD. Cara, maneiro. Eu acho maneiro o Quad HD por isso. Você vai ter mais pixels. Você vai ter uma imagem mais nítida. Independente, Blue Case faz um custo-benefício legal, cara. Eu acho Blue Case legal. É, tipo assim, construção do monitor. Não espere. Talvez a Blue Case tenha alguns modelos que tenha ajustes, né? Mas é construção. Você pega o Samsung e é, porra, produto ali é todo bem cuidado. Você não tem barba, você não tem nada. É todo, pá, tchan. Mas aí, vai atrás de um Quad HD maneiro, cara. Vai, faz esse esforço e vai atrás de um Quad HD maneiro. Ó, perguntinha aqui que não quer calar. Essa perguntinha aqui não quer calar. Informação quentíssima. Não me perguntou, mas eu vou encaixar dentro da pergunta do Tiagão. Tiago Borges perguntou assim, ó. Com a alta do dólar, novamente, teremos impacto no hardware. Vou ter parênteses assim, ó. Placa de vídeo. Galera, um adendo aqui, né? Nessa perguntinha do Tiago Borges. Ontem eu desci pra Joinville, né? Quem não sabe, eu trabalho aqui na Terabyte, nas maiores lojas do Brasil de hardware. E a gente sempre desce pra Joinville pra fazer o quadro do Tiozão da WAP. Da WAP, não é pra ser dos clientes, né? E a gente, todo início de vídeo, o Tiozão fica empolgado. Ele fala pra caramba. E uma dessas faladas dele, ele falou, ó. Tem uma coisa boa. Vocês vão ver, cara. Acompanha o canal da Terabyte lá, né? Principalmente esse quadro do Tiozão da WAP, porque ele sempre solta umas bombas lá. Ele falou assim, vocês vão ver. Ele falou assim mesmo, cara. Vocês vão ver. A Asus citou a Asus e citou umas outras marcas lá também, mas eu lembro da Asus. Ele falou, tá vindo muita placa. Então, produzindo muita placa. Isso é uma notícia boa, cara. Isso é uma notícia boa. Ele falou, tá vindo. Ele tem know-how ali. Tem um network forte, né? Pra poder trazer essa informação. Então, cara, eu fiquei atento. Eu tava gravando com ele. Fiquei quietinho na minha. Eu falei, hum, quer dizer então que tá chegando? Tá vendo? Tá vendo? Não ficaria tão animado pra já. Pra já. É bom a gente saber que tá vindo. O mercado do Bitcoin tá aquecido ainda, né? Mas é uma boa notícia, né? A oferta tá baixa. A oferta aumentando. Isso é bom pra gente, né, cara? A demanda ainda tá aqui em cima, né? Mas a oferta tem que chegar, né, bicho? A oferta tem que cobrir essa parada aí pra voltar, né? Os preços. Se a demanda baixar, seria top, top, top. Mas é bom ouvir que a oferta tá subindo. É bom ouvir isso, beleza? Então, esse era o que eu tinha pra falar pra vocês dessa pumba da placa de vídeo. Agora, sobre o dólar, cara, também é interessante, né, cara? O dólar deu aquele pico. Sobre impacto, o dólar já vem em ascensão já tem um tempinho. Ele tá só assim. E a galera tá muito ligada em... Ah, a placa de vídeo, a placa de vídeo. E o dólar tá só comendo, né? Memória já aumentou, falta de componente, tudo bem. Mas o dólar vem comendo, cara. Quando eu cheguei em Curitiba há um mês, há um ano e meio atrás, eu ia muito no mercado porque eu cheguei sozinho. Minha família veio depois. E eu comprava muito pasta de amendoim. E eu pagava R$12,00 numa certa pasta, numa marca lá. Aí eu comprava essa pasta de amendoim, eu fui no mercado... R$12,00, R$13,00. Eu fui no mercado agora, tava R$25,00 essa pasta de amendoim. Caracas. Cara, o impacto do dólar... Cara... Então, sim. Com certeza, cara. Eu vi que já deu uma quedinha agora, né? Foi a... O STF aí fez o favor, né? E deu um bust no nosso dólar. E com certeza isso tem impacto, cara. Tem impacto porque eu já conversei com vocês sobre aquela questão do preço médio, né? Do... Todo lojista que trabalha com isso. Eu já fui, eu já trabalhava assim também, né? Você compra o produto a R$1,00. Fala assim pra gente ficar. Comprou o produto a R$1,00, né? Aí tá, você comprou o produto, tá vendendo, tá vendendo mil peças. Aí chegou a 500 peças. Aí você, cara, preciso repor meu estoque. Você compra mais 500 peças. Você comprou a 3. Aí você vende a 2. Né? Você faz o preço médio. Então, assim, comprando... O lojista tá comprando hardware agora. Ah, o dólar é esse preço aí. O preço de custo dele vai aumentar. E ele agregando nesse estoque que ele já tem, ele vai lançar o preço médio que vai aumentar. Entendeu? Então, o dólar, ele sempre influencia. O dólar aumentando vai influenciar no preço do hardware. Vai influenciar no preço de tudo. Na minha pasta de amendoim vai influenciar, cara. E pra gente fechar, sempre tem, né? Aquela paradinha. O PCzinho do Brunão montando pra vocês. Ah, que interessante, cara. Interessante. Ó, perguntinha aqui do Eric. Botou assim, ó. Fala, Brunão. Beleza. Beleza, meu querido. Ó, meu primo quer um PC. Sempre é meu primo, né? Meu primo quer um PC, mas o orçamento tá bastante apertado. 2.500 reais. Muito apertado, meu querido. É melhor ele pegar um Xeon, dragão chinês, com uma RX 550, ou é melhor pegar um Ryzen com gráfico integrado? Só pra jogar alguns joguinhos no low e sem se preocupar com longevidade. Apenas que seja uma máquina que dê pra se divertir. Cara, e sem se preocupar com longevidade aí... Tá. Aí você pode pegar um gráfico integrado. Você pega aí numa loja aí com um, se vai ter garantia. Né? Mas vamos conversar. Vamos botar os benefícios na mesa. Porque se você pegar um dragão chinês, talvez você não tenha garantia, né? Mas, 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 não acabou por aí. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto. Beleza? Cara, eu dei uma pesquisada. Eu não trago muito conteúdo sobre Xeon. Mas eu tenho até um primo da minha esposa que ele... Cara, depois eu quero trazer o conteúdo dele pra vocês, cara. Vocês não sabiam? Eu tenho uma mina de ouro pra mostrar pra vocês. O camarada, ele trabalha com vários, vários... Ele compra lotes de Xeon, Dual Xeon. Ele fala comigo, Bruno... Tem conteúdo de Xeon no Brasil. Eu queria fazer. Ele me mostrou ontem. Eu vou mostrar uma foto que ele me mandou ontem. Vou mostrar pra vocês aqui. Mas eu tava dando a pesquisada no 2620V3. Né? 150 reais o processador 6 barra 12. Mas, calma, calma. Morreu 10 e 400F. Calma, calma. Não é nem assim, não. Né? 150 reais o processador. Né? Eu vi... 150 reais hoje. Ele já foi 100zão. Né? 150 reais hoje, né? Eu pesquisei isso hoje no AliExpress. Né? AliExpress, tá? Vi no Mercado Livre. Cara, melhor você pegar... 2,500 você não pega. E vi que a placa-mãe, a mais básica, a X99, tava a 650 reais. Cara, fiz uma pesquisa bem rápida, tá? Bem rápida. Ah, Bruno, achei aqui uma... Bota o link aqui embaixo. Ajuda a galera, beleza? Processador de 6 núcleos e 12 threads. Frequência muito baixa do processador. 2.500, 2.600 MHz. Mas, Brunão, tem uma parada que a gente mexe na BIOS, a gente faz um desbloqueio lá, que ele vai a 3.300, que é bacana, que é maneiro. Se você conseguir fazer isso, cara, tu vai tá com um bichão na mão, 3.300, cara, tu vai tá, tipo, a frequência do 1.700, se eu não me engano, do Ryzen 7, 1.700 em estoque, né? O 1.600 também em estoque. Que, cara, pra jogar uns 60 frames ali, até jogos de FPS, tá ótimo, né? Mas, eu tava dando uma olhada nas gameplays do Marcão, do Gamer PC Lab, né? Se você não conhece o canal do Marcão, ele tem muito gameplay desse kit aí. E outrozinho também, se quiser, muito bom, recomendo o Marcão, um cara muito experiente. E um cara com a experiência do Marcão, o primeiro vídeo que eu fui ver, foi do Fortnite, com esse processador, e ele relatou no vídeo dele, que ele não conseguiu fazer a parada na BIOS, de fazer essa modificação. Eu vi que ele conseguiu depois, em vídeos futuros ele conseguiu depois. Mas um cara com a experiência do Marcão, de cara, não conseguiu fazer. Será que você, um usuário comum, seu primo, que te pediu auxílio, que você tá pedindo auxílio pra mim? Será que vocês vão conseguir? Essa é uma questão que a gente tem que levantar e debater, certo? Nessa gameplay do Marcão, mas, Bruno, só no 2600 MHz, como é que fica? Veja lá, essa gameplay do Fortnite. Tem alguns stutters e tal. Enfim, vamos continuar. Ainda temos conteúdo pra falar. Memórias também, eu vi que o Marcão é uma plataforma de Quad Channel, né? O Marcão falou que no single, nem pensar, um dual channel, ele falou que a performance não ficou legal, ele recomendou o Quad Channel, né? E a frequência da memória não passa de 1800 MHz, né? DDR4, mas não passa de 1800 MHz. Então você tem que comprar quatro módulos de RAM aí pra plataforma. Ou sai no dual aí, acho que já bate também a APU de 2500 reais. Com uma RX50, que também é melhor que a APU de 2500 reais. A APU de 2500 reais, você vai montar um 2200G com 8GB de RAM, 4 mais 4, né? Um SSD de 240, o basicão também, né? Também tu não tá a nadar aí, botar um 4650G, o melhor APU que tem no mercado, não é? APU maneira pra você montar? 3 mil reais, 3.500, você monta uma APU maneira, com SSD, tudo preparadão, a plataforma é top, tá preparada já pra você, mais pra frente, botar só uma placa de vídeo. Longevidade, beleza? 2.500, você prepara ali e tal, vai ter a longevidade melhor que o Zinho, lógico, o Zinho não é pra isso, mas você tem um PC performance, o Zinho vai levar, lógico, vai levar. Por isso que tá, galera, criou um hype, porque ele tem mais performance, né? Mas vocês precisam saber dessa limitação, todas essas limitações, né? Agora, vale você decidir, né? Quero, cara, quero só jogar meus joguinhos ali, foda-se, quero performance, tô nem aí, compadre da China, o compadre do mercado ali tá um pouquinho mais caro. Faça você, faça a pesquisa, tô te indicando o canal do Marcão ali, saiba que pra você ter aqueles desempenhos ali, você precisa ter conhecimento, precisa ter conhecimento, precisa ir atrás desse conhecimento. Tem a galera que tem o conhecimento, tem paciência, vai, consegue e pá, aí é maneiro. Agora tem a galera que prefere pagar, garantir ali, pô, ensina a loja, deu qualquer problema, pá, RMA, entendeu? É assim, cara. Então sempre vai ter, mas eu preciso expor, meu trabalho é esse aqui, ó. dar claridade pra vocês, é isso aqui. Fechou, meu camarada? Mais um bate-pronto, não esqueça de avaliar o vídeo aqui do teu camarada, deixar aquele joinha para não perder mais como esse, se inscreva no canal, fechou? Fica com Deus, forte abraço, beijocas no coração e valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.